Onde levantei ao vento? Onde vou-me encontrar? Mando só para o encanto, não da vela e cruz, foi das ondas do mar, do mundo inteiro. Perguntei ao vento, onde vou-me encontrar? Mando só para o encanto, não da vela e cruz, foi das ondas do mar, do mundo inteiro. Mando só para o encanto, não da vela e cruz, foi das ondas do mar, do mundo inteiro. Mando só para o encanto, não da vela e cruz, foi das ondas do mar. Mando só para o encanto, não da vela e cruz, foi das ondas do mar. Mando só para o encanto, não da vela e cruz, foi das ondas do mar. Mando só para o encanto, não da vela e cruz, foi das ondas do mar. Mando só para o encanto, não da vela e cruz, foi das ondas do mar. Mando só para o encanto, não da vela e cruz, foi das ondas do mar. Mando só para o encanto, não da vela e cruz, foi das ondas do mar.